Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite! O que eu tenho pra vocês hoje aqui é um excelente filme. Eu vou postar pra vocês um filme espetacular, O Ouro de Maquena, de 1969. Esse filme vai estar postado no Google Drive, né? E se você não sabe, o Google Drive também é um excelente player, muito bom mesmo. É um excelente drive pra você guardar suas músicas, seus filmes, seus PDF, também é um excelente player, tá bom? E também vai estar disponível pra você fazer o download do filme se você quiser. Não vou estar postando ele aqui no YouTube, porque ele tem alguns direitos autorais em algumas músicas ainda. E eu não quero perder o meu canal, né? Eu também não quero ir contra as diretrizes do YouTube. Mas você vai assistir, ele vai estar muito bem colocado, tá todo em HD, em 1080, tá um excelente filme, tá? Então vai lá, assista, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu te peço, inscreva-se no meu canal, me ajude a crescer esse canal, me ajude a chegar nos mil inscritos. Estou te pedindo de coração. E todos aqueles que já se inscreveu, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês bastante, que dê vocês um ótimo dia, que dê vocês um ótimo final de dia, e que dê vocês um ótimo final de ano. E que tudo venha ser maravilhoso na tua vida. Obrigado por tudo, tá? Então, o filme vai estar aí no Google Drive, prontinho pra você assistir. É só você descer na descrição do vídeo, aí em descrição do vídeo, e vai estar lá o link pra você entrar no Google Drive. E assistir como play, e se você também quiser fazer o download, eu também vou deixar o link pra você fazer o download direto. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.